Hi Ash Lars, no Monday de hoje eu finalmente vou ensinar pra vocês a Poção do Amor! Porque assim, a série, ela sempre vai em uma cartomante, que inclusive eu vou na quinta e vou mostrar tudo pra vocês, eu sou excited! E ela me passou essa fórmula de coisas que se você juntar e falar as palavras mágicas que eu vou ensinar hoje, não tem como o seu crush não ficar aos seus pés! A primeira coisa que vocês vão precisar é de um caldeirão mágico, na 25 de março tem! E algo pra misturar! O primeiro ingrediente é muito conhecido de todas vocês, canela! Meninas, a canela é muito poderosa, porque parece que você exala o cheiro, uma coisa que deixa os meninos completamente loucos por você! Próximo ingrediente, alecrim! O alecrim, ele tem esse cheirinho de mato, e é perfeito pra se você quer que o seu crush um dia te convide pra passear nos campos, campos do Jordão! Se você é uma garota cheia de personalidade como eu, pimenta! Uma pedra de jardim número 72, que representa a fidelidade E agora o mais importante Um fio de cabelo do seu crush Eu sei que vocês devem estar perguntando Mas Ashley, como que eu vou pegar um fio de cabelo do meu crush? Garota, seu crush não usa boné? Então, pega o boné dele emprestado, falando que vai tirar uma selfie E arranca aqueles fiozinhos de cabelo que sempre ficam ó E agora, na hora de mexer, lápis e papel na mão pra vocês anotarem as palavras mágicas Mistura e passa no rosto dizendo Blush, blush, traz o meu crush Gato, gato, grita no meu sapato Lindo, lindo, espera que eu tô indo Me ame, me ame, me leva pra Miami E aí, meninas? Gostaram da minha poção do amor? Agora é só passar e arrasar Não esqueçam de comentar aqui embaixo se deu certo Mostrar esse vídeo pra todo mundo Curtir essas coisas Love you guys, I love you so much Até quinta Edição, edição Tchau 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 Tchau